Você fala essa coisa que ainda tá aí, que você fala que essa coisa dentro de você, você consegue falar em palavras o que é isso, esse vazio, esse ódio que você falou que sente por você, quando aquilo ali aconteceu, você falou, tem um ódio de mim. Eu acordar, eu acordar, Cris, acordei, não é o que eu queria, acordar. Eu acordei, eu sento na beirada da minha cama, aí eu falo assim, de novo? Não acredito. Deus, de novo, não. Só cuida dos meus filhos, então. Cuida dos meus filhos pra mim, isso é isso. E tomo meu banho, fumo meu cigarro, você sabe que... E vou trabalhar, não olho pra ninguém, não converso com ninguém, não converso nem com a minha patroa, tadinha. A bichinha precisa tanto de mim, eu não dou nem atenção pra ela. E fico no meu canto, e trabalho automático, e a mente lá, milhão. Milhão. Aqui fica milhão. O que você explica essa mente? É muita raiva, Cris. Muita, é muito ódio. Você não sabe do que, você não entende do que você... Todo mundo tá rindo, por que você não? Quando você faz e fala as coisas e machuca e maltrata, você sente que é algo espiritual, porque você tava falando que se transforma, você sente que é como se fosse algo demoníaco, depois a gente vai falar sobre essa parte que entra ali e toma conta de você, e você lembra, você sabe que você tá ali, ou você sente que é algo mais forte, que você não tem controle? Não tem controle, Cris. Saiu a primeira palavra, você solta tudo, parece aquele esgoto que explodiu. É só palavra maldiçoada, Cris. É... Nossa! Depois eu entro pro meu quarto, eu choro demais, choro, choro. E lembra que eu mandei um caderno pra você? Eu fico escrevendo aquele caderno, muitas coisas assim, é toda escrita aquele caderno. Por que que eu sou assim? Por que que eu sou esse lixo? Eu sou um lixo, eu não sou mãe. Por que que o senhor me deu filho se eu não sei criar, não sei ser mãe? Eu não queria isso pra mim. Não é o que eu pedi, eu não queria. Entendeu? Eu fico despejando tudo, porque aqui dói, Cris. Isso parece que enfiou um troço em você, que você vê a pessoa que você botou no mundo, que você tem que dar carinho, atenção, formar ele. Não destruir como me destruíram. Entendeu? Agora você falou, outra coisa importante, que ali você falou, eu me odeio. O que que... Tenta explicar em palavras o que que é esse ódio por você. que você trouxe pra você. De verdade mesmo, Cris, de verdade, de coração mesmo. Eu odeio viver, eu odeio acordar, eu odeio tudo. Eu não sou, eu não nasci pra isso, entendeu? Aqui não é pra mim. É esquisito, eu sinto tanto ódio dentro de mim, tanta amargura, tanta raiva, tanta dor, tanto... É só coisa que... Só Deus sabe que dentro de mim é muita... Então, por eu ser assim, eu destruo as pessoas, eu não queria destruir as pessoas. Só mais uma vez eu vou tentar, só pra ver se você consegue falar. Essa parte que você falou, me chamou muita atenção, que você tem ódio de você. Isso foi naquele momento, você ficou com raiva de você? É isso que eu não entendi direito ainda, sabe? Você falou, eu tenho ódio de mim. Aí você falou, eu não tenho alegria em viver. Mas assim, ódio por você, você tem? Você falou, eu tenho ódio de mim. É como se você colocasse o peso em ti, tipo assim, eu sou um lixo? Você falou, a que onda aconteceu aquilo, você sentiu como? O nada. Acho que lixo tem mais valor. E não deu nada. E por que se sentiu um nada? O que fez você... Assim, tenta falar em palavras. Porque nem sua mãe estava ali por você, é isso? Tipo, eu não entendo. Então, eu acho assim, que quando o momento que você mais precisa, as pessoas não estão ali, entendeu? Em vez de te acolher, te fez assim... É mentira. Isso que é destruir. Se eu que sou a vítima, fui a culpada. Então, eu falei, todo mundo vai ser culpado. Todo mundo vai pagar pelo que eu passei. A única pessoa que eu nunca machuquei na minha vida, Cris, foi a minha avó. O resto, todos. Todos, todos, todos. Vó por parte de mãe ou de pai? Do meu pai. E por quê? O que que tinha com ela? Porque ela, assim, ela era a minha mãe. Eu sinto raiva de mim por eu ser assim. Eu podia ser diferente. Podia. Mas eu sou... Não sou. Mas você quer... Você pode? Você pode? São escolhas, é isso que você está falando? E mesmo assim, você prefere, não? Assim, eu creio que não é preferência. É tipo assim, se eu escolhesse ser outra pessoa do jeito que eu estou, assim, eu acho que eu vou estar sendo falsa, porque eu vou estar mentindo uma coisa... Tipo, manipulando as pessoas, mostrando uma coisa que eu não sou. Essa sou eu. O que é que você é? O que é que você é? Cris, agora... O que que eu sou? Eu não sei o que que eu sou. Você fala assim, eu sou um robô, vivo no automático. O que você quer dizer com isso? Como que é ser esse robô e viver no automático? É tipo, você não tem sentimento nenhum, Cris. Você sabe que você tem que levantar, tomar banho, trabalhar, trazer as coisas pra dentro da sua casa, cuidar dos seus filhos, deitar e dormir, trabalhar, deitar. É isso. Não tem propósito. É isso que você diz. Não tem nenhum. Não tem um propósito. Quando você chora, o que que você sente? O que que te leva? Os motivos que te levam a chorar? Raiva. Eu só choro quando tô com raiva, Cris. Porque a minha raiva ultrapassa o limite do ser humano, sabe? Assim, eu fico com tanta raiva que eu não posso matar, não posso enforcar, não posso fazer nada demais. Com meus filhos, eu tento o máximo pra... Nossa, eu falo assim pra eles, assim, por isso que eu entendo mãe que mata filho. Meu Deus. Que não dá. É muita coisa. Mas o que é que eles fazem ao ponto de matar um filho, que nem você tá falando aí? Acho que é ser feliz. Eles serem felizes? É isso? Dá vontade de você matar eles porque eles são felizes e você não? Me quebra no meio, Cris. Me quebra, me destrutura. Ah, eu não saio agora a palavra. Estrutura inteirinha. Me destrutura. Eu perco o meu controle. Eu, como que fala? Eu tô sendo bem sincera, sabe? Não tô mentindo, não. Eu fico destabilizada porque eu não tô no controle da situação. Assim, tudo que eu faço e não deu certo. Então, eles começam a rir, brincar. Aí eu falo assim, você tá rindo do quê? Vai lavar a louça, vai nem pra casa. O que que tem de graça? Tá feliz por quê? Ganhou na mega-sena? Eu não tô sabendo. Entendeu? E por isso que eu sinto muito ódio. Então, é porque você tenta destruir eles pra eles sofrerem e ficarem mal como você, pra você se sentir não tão mal. E aí você vê que não funcionou, eles continuam felizes. Você não conseguiu destruir a alegria deles. Meu pai do céu, gente. Você falou assim, o que eu tenho dentro de mim é bem pior que isso. Essa bipolaridade. Tenta falar pra gente um pouquinho do que é. Você falou assim, alguns pensamentos. Como seria matar alguém? Ou, ai, aquele carro ali podia bater e ter um acidente. Então, assim, você identifica que é mais, é além disso. É algo espiritual, é algo profundo. As pessoas falam, muda. Não é só isso. Não é assim, muda. E eu vou lá e consigo. É algo mais forte do que... Fala um pouquinho disso, assim, em palavras pra gente. Cris, deixa eu te falar. Você tava falando, acho que travou a imagem. Eu entendi só o começo. O finzinho que você perguntou, eu não entendi. Você falou assim aqui, ó. Algo que eu tenho dentro de mim que é bem pior do que isso. No caso, a bipolaridade. Você até falou, eu entendo. Eu tenho, sim, a bipolaridade. Eu creio que eu tenho isso. Mas não é só isso. Tem algo mais. E você chegou a falar no relato aqui que, às vezes, vem uns pensamentos ruins. Você falou que outro dia você chegou, o teu filho fez alguma coisa. Você foi. Você fala, é isso. Eu te criei. Eu te dei a vida. Eu posso tirar. Alguma coisa assim. Ou tá no caminho. Ou vê um carro e fala, esse carro podia bater, ter um acidente. Ou como seria matar alguém. E você entende que isso não é só de uma bipolaridade. Isso é além, né? Não é. É isso que eu falo. Por isso que eu tô te falando que eu fui pesquisar, quando eu vi o primeiro vídeo, porque eu falei assim, não é isso. Eu não sou só isso. Aqui tem alguma coisa diferente. E é mal, é ruim. Ela quer ver maldade, quer ver... Onde já se viu uma filha pedir pra matar a mãe? Não existe, Cris. Você vê o tamanho da crueldade que tem na série da pessoa, não sei, no coração. Não sei onde fica isso. E você tá ali, você vê um carro e fala assim, puxa, nem pra esse carro bater no outro pra me ver. Não, a gente já se viu isso. Que isso? O que eu vou dizer? Eu já vi amigos meus morrendo na minha frente. Eu fiquei olhando assim, entendeu? Falei, caramba, matou o cara, meu. Olha lá, meteu faca no meu amigo. Tipo, tá bom. Ninguém mandou ele aprontar que se exploda, né? É isso que eu fico pensando. Não tem aquilo. Ele, nossa, amor, morreu. Oh, meu Deus, morreu. Não, aprontou, vai pagar. É sangue com sangue, já era. Aí você vê alguém chorando. Morreu esse amigo. Aí você vê os outros amigos. Eu tô mais aí. Você ri? Você não se preocupa? Você não finge pras pessoas pensarem que você tá... Você não faz essa parte que normalmente os nazistas... Eu não consigo, Cris. Eu não consigo. Não é assim. Por isso que eu tô me abrindo pra vocês. Se eu fizer, porque eu tô muito falsa aí... E isso daqui mostra realmente que eu tô triste, que eu tô feliz, que eu tô rindo, que eu tô chorando. Tô começando... Mas para de bagaçada. Já foi, tá feito, acabou. Tchau, tchau.